O jogo não iniciou? Se me perguntar qual é o time do jogo, depois eu não consigo saber o time. O time do jogo vai matar o Lobo do meio-capo, vamos marcar o gol, então não falha. Vamos, equipa! Santa, vamos! Homem B Aqui bagulho, caramba! Obrigado. 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 E aí é que eu moro. 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 Obrigado. 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 Tem que fazer uns 4 de fezes. Temos que se dar a essa é a mais boa. Só frente a frente. E agora põe o lugar de entrar assim. 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 Põe o lugar de entrar. Põe o lugar de entrar assim. Põe o lugar de entrar assim. Põe o lugar de entrar. 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 Obrigado. 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 Alegre! A CIDADE NO BRASIL 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 Não tem nada! Não tem nada! Não tem nada! A gente não tem nada! Não tem nada! Não tem nada! É o que a gente não lhe, gosta de pôr o paga-jú! Caralho! Quem lhe falou dinheiro? Pôr o paga-jú! Não tem nada! Não tem nada! O rapaz, ele é tipo ali Que é que tem filho, é que é mais pobre Que é pobre! A boca tem muitos filhos! A gente tem mais filhos! Você precisa ser mais doido! A gente tem que ir! A gente tem que ir! Ah, isso é paranoia! Que é isso! E a gente tem que ir! A gente tem que ir! Chuta, chuta, chuta! Marca que eu vou gritar! Marca que eu grito! A gente tem que ir! A gente tem que ir! A gente tem que ir! Vai! A gente tem que ir! A gente tem que ir! A gente tem que ir! Mãe! A gente tem que ir! Nothing! É isso que tá mando! Que teme! Não vai dar meu aí? Que teme! Não vai dar meu... Ah, vai, não vai, não vai... Não vai, não vai. Não vai, não vai. Vai pagar cerveja? Vai pagar cerveja? Que é teu? Que é teu? Não aguarde o seu negócio... É meu? Não aguarde o meu aí! É meu, é meu! É meu, é meu, é meu, é meu, é meu... Que eu tenho ainda mesmo? É vermelho, é vermelho! 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 É vermelho! É vermelho! É vermelho, é vermelho! É vermelho, é vermelho! É vermelho, é vermelho! É vermelho, é vermelho! 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 É isso, é isso, caralho! Bora mais um, caralho! Para aí, para aí, para lá, vamos! Eu sou porra, 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 porra! Café, 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 café! Eles estão mostrando no sessão, tá? Eu acho que é isso! Ei, o que é isso? Olha, vai, vai, vai! Isso aqui é tudo! Pai, 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 pai! Vim, entra aí, tudo isso aí! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Vem, 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 vem! . 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 Obrigado.